Bom dia, minha amiga! Tudo bem? Dia, por quê? Porque agora é exatamente 9 horas da manhã, quase 10 horas. Acabei de tomar um banho pra começar a vida, né? Embora hoje eu acordei era 7h30 da manhã, minha amiga, ó. Corri lá, falou assim, pra casa! Vamos testar hoje mais um lançamento da Dona Senhora Avon, então já deixa o like do amor bem bonito, bem cheiroso. Se inscreve no canal também, se você gosta da Dona Avon, se você é uma fã, se você é avonzeira, tá certo? E bora pra mais esse lançamento! Nosso lançamento de hoje é um perfume, minha amiga, sim! Story Love Inspires, olha só, ele é aqui na campanha 8, que é a campanha que tá valendo para a minha pessoa. Eu testei esse daqui, ó, e eu não gostei tanto, por isso que eu não comprei. Esse daqui eu acho que eu vou gostar mais, não sei, eu vou muito pela embalagem, né? Então, não sei, parece que ele é o nosso cheiro, parece, eu espero que seja. Vamos ler um pouquinho aqui, ó. Para ela, madeira floral se inspire pelo toque adocicado do prainé, pela ousadia da íris e pela sensualidade do jasmin para se colocar em primeiro lugar e mudar o mundo, inspirando outras mulheres a fazerem o mesmo. É, aqui tá falando que ele é moderado, não sei, não sei nada de perfume, gente. Quando eu falo nosso cheiro, que nosso cheiro é o quê? Doce floral, doce frutal, doce cítrico, é o jeito que eu gosto, né? Vanilla, gosto muito de Vanilla, mas será que esse negócio de entrada e saída, meio e fim de perfume, eu não entendo nada. E, amiga, ele está por R$59,90 com 50ml, tá? E está o nosso querido, super lançamento maravilhoso, aqui, ó, nessa embalagem lacrada, não abri ainda. Vou abrir agora com você. Cara, eu amo perfume. Ó, todos os perfumes da Avon, a maioria, acho que 90% dos perfumes da Avon, dão certo na minha pele, tem uma boa fixação. Sempre falo que o único perfume que não deu tão certo na minha pele, que durou três horinhas só, foi o Petite B. Mas o Petite B é pra criança, né, gente? A gente não pode querer muito dele. Embora todos, de toda a linha do Petite, o B foi o único que não fixou tanto na minha pele. Mas o restante, gente, todos os perfumes da Avon tem uma boa fixação. Ó, a embalagem é muito bonita, como vocês estão vendo aí. Aí aqui atrás fala assim, ó, uma fragrância para mulheres que mudam o mundo com seu amor próprio. Inspire pelo toque adocicado do Praliné, pela ousadia da Iris e pelo conforto do Jasmine para se colocar em primeiro lugar e mudar o mundo, esperando outras mulheres a fazerem o mesmo. Que é a mesma fala que diz lá na revista, né? Olha só, foi uma briga, tô ansiosa. Vou ficar com ele o dia todo, tá? Vou voltar aqui só no final do dia. Ai, que embalagem linda! Olha que embalagem bonita, gente! Ai, achei muito chique essa embalagem, ó. Tá, vamos testar. Tô ansiosa! Vou borrifar aqui, ó, em mim. Ai, nosso cheiro, amiga! Ai, que delícia! Ai, eu sabia, eu sabia! Pela embalagem, eu conheço os perfumes, você acredita? Pela embalagem, eu sei que é nosso cheiro, eu sei que nós vamos gostar dele. Nossa, espera... Ai, que rico! Rico com esse perfume! Olha! Olha aqui o ambiente, como é que ficou! Vamos esperar um pouquinho? Doce! É doce, tá? Doce, doce, doce! Sim, senhora! Eu gosto, né? Eu gosto de perfume doce. Ele é bem docinho. Nossa, que delícia, cara! Hum, muito gostoso! Mas muito gostoso mesmo! Nosso cheiro! Doce, doce! Amei! Vou esperar um pouco, coloquei aqui, coloquei no braço, vou ficar com ele o dia todo, quando eu for lá, por umas 6 horas da tarde, eu volto falando pra vocês, se ele caiu no meu corpo, se não, mas ele é divino! Ai, que delícia! Graças a Deus, deu certo! Nossa, gente, que delícia esse perfume real! Se você não é minha truma das formigas, perfume doce, você vai amar esse! O branquinho eu não gostei tanto, mas esse daqui, minha amiga, pode comprar pra testar, porque ele é muito gostoso demais! Demais, demais, demais! Tá, eu vou esperar, agora que passou um pouco, ó, o ambiente que já deu uma espalhada, maravilhoso, gente, delicioso! Vou ficar com ele o dia inteiro! Ai, eu amei esse embalagem, ó! A tampinha tem um buraquinho aqui, ó, tá vendo? Que coisa linda de embalagem! Vou ficar com ele o dia inteiro! Quando for umas 6 horas, eu volto aqui, tá? Mas, de primeira impressão aqui agora, eu amei, me apaixonei, maravilhoso, perfume do jeitinho que eu gosto, e pronto! Mais tarde, eu volto, então, pra falar pra vocês se ainda tem dele na minha pele ou não, tá? Um dia corrido, eu vou ter que ir pro hospital agora, vou ter que ir pra minha casa, minha avó, vou ter que fazer muitas coisas! Então, minha amiga, mais tarde, a gente se fala, vamos ver! Ele vai preguinar na pele e também tem um teste de chuveiro, né? Tem gente que me criticou contra o teste de chuveiro, cada um tem o seu teste! Cada um testa o que você tem, o que você quer, da sua maneira, tá? Eu acho que o teste de chuveiro funciona muito comigo, deixa eu me colocar aqui comigo, tá? Eu não estou criticando ninguém pelo que as pessoas deixam de fazer ou não, eu gosto do teste do chuveiro, e eu vou fazer o teste do chuveiro sim, que é o quê? Quando eu entro no chuveiro, depois de um dia extremamente longo, eu com perfume no corpo, se eu sinto ainda no vapor do chuveiro o perfume saindo de mim, é porque ele passou no meu teste, tá? Então, se eu fosse gostando ou não do meu teste no chuveiro, eu vou continuar fazendo aquele nesse canal, e mais tarde eu vou chegar na rua, vou tomar um banho e vou ver se ele passou no teste do chuveiro ou não, tá bom, minha amiga? Te espero mais tarde! Boa noite, amiga! Acabei de tomar banho, acabei de tomar banho. Gente, pensa num dia corrido hoje, tanto que esse vídeo tá quase sendo ao vivo, né? Porque eu acabei de chegar na rua, tomei o banho, vim correr e não gravar pra vocês o nosso teste do chuveiro com esse perfume. Claro, minha amiga, claro que passou, né? Aliás, eu passei o dia inteiro sentindo o cheiro dele em mim, sabe quando a gente fica com aquele... A gente percebe que o perfume tá ali ainda? A gente passa o dia sentindo, tem gente que fica até enjoado com isso, né? Eu não fico enjoado não, mas a gente fica enjoado de ficar sentindo o tempo todo o perfume, né? E hoje foi um dia que eu fiquei o dia inteiro sentindo o cheirinho dele, tomei o banho, saiu no vapor o cheiro do perfume. Gente, maravilhoso! Mais um perfume do Navon que eu gosto muito, que eu amei, que eu aprovo, que eu indico pra quem gosta de perfume doce, porque ele é bem docinho, mas é o docinho que eu gosto, né? E vai de cada um, né? Vai de cada um. Então, esse lindo aqui, ó, vou seguir usando. Muito maravilhoso esse perfume, indico muito pra vocês, pra quem gosta de perfume poderoso, porque ele é perfume poderoso, mas ao mesmo tempo, assim, bem gostosinho, sabe? Um perfume casual, assim, gostosinho. Eu adorei, amei, de paixão. Agora eu quero dele o creme hidratante, porque a gente gosta de quê? A gente gosta de kits, né, amiga? A gente gosta de kits. E vocês, já compraram esse perfume? Já testou esse perfume? Comenta aqui embaixo se vocês gostaram também. Se teve uma boa fixação na pele de vocês, é muito importante os comentários de vocês aqui no canal, e eu também adoro ler. Deixa o like do amor se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal também, tá bom? Porque teremos muitas outras resenhas, inclusive amanhã tem resenha do corretivo. Então se inscreve, fica por aqui, e amanhã eu te espero, tá, minha amiga? Beijo no coração da minha vida inteira, e a gente se encontra já, já, amanhã. Beijão, e até lá.